E aí, clãs! Sejam bem-vindos no Interval do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra um vídeo diferente. A gente, inclusive, parou a nossa aula que a gente tava gravando pra gravar esse vídeo rapidinho. Mas, assim, esse vídeo não é um vídeo sensacionalista, não é um desses vídeos sem conteúdo nenhum, feito só pra ganhar view. É um vídeo que a gente quis fazer porque tinha um sentido nisso. É um vídeo que, a princípio, claro, vocês viram na thumb, no título, enfim, diz respeito mais ao que tá acontecendo com o 7 Minutos no Momento, com o Lucas RT, mais especificamente. Mas que serve pra todos os artistas. Principalmente pro cenário nerd. Tem a ver com música, então a gente resolveu trazer, que a gente já trouxe, falando sobre eventos, sobre um monte de coisa. A gente tem vários vídeos de opinião no canal, a gente gosta de trazer isso também, então por isso. Só pra contextualizar pra quem não sabe do que a gente tá falando, recentemente rolou uma certa, em traças, polêmica, por conta do atraso do drop do 7 Minutos, etc. E, essa semana aí no Instagram, a gente viu o Lucas pedindo desculpa por conta do atraso, e muita gente xingando ele por conta disso. Aí ele foi lá, falou que... Vou falar por cima, tá? Quem quiser, vai lá no Instagram dele e vê, ou nesses canais que repostam o history dele, enfim. Ele falando que fazia o conteúdo de graça pra galera, pelo menos agora a maior parte dele, e que não tinham direito de cobrar ele dessa forma agressiva, né? Pelo que eu vi lá. Se eu tiver alguma coisa errada, o sentido é esse, tá? Mas se você quiser, como eu disse, vai lá ver nessas fontes primárias. Aí ele sofreu mais rage ainda, e hoje ele fez mais alguns stories abafando sobre isso, e a gente queria falar sobre essa questão, certo? Exato. Cara, primeiro, não é saudável pra cena esse tipo de coisa, esse tipo de cobrança em cima do artista, por quê? Primeiro, é muito raro você ver um estilo, que nem o Rap Nerd, que solta muita música. Eu não tô falando só do 7 Minutos, todos os canais, ou grande parte dos canais, os caras soltam música por semana, não é todo mundo que faz isso. Não, é muito pelo contrário. Você pega, por exemplo, eu vou falar de banda de metal, Sister of a Down, o último álbum que os caras tinham soltado era de 2005. 2005? Imagina se esse povo que tá aí crucificando por causa de um atraso, de, sei lá, duas semanas, imagina se fosse fã do Sister of a Down. Então, e o último álbum que eles foram lançar foi em 2020, eles não pararam de fazer show, continuaram fazendo show gigante. Wacken, Rock in Rio, Show Grande, o cacete, Festivais Gigantes e tal, que é uma banda muito famosa. Meu, meu, o último álbum dos caras, a última música lançada, se não me engano, era de 2005. E não, a gente não tá falando só de metal, a gente tem, por exemplo, Rihanna, que, se eu não me engano, o último álbum dela, de fato, foi em 2013, depois disso foi só a Coisa Esporádica. A gente tem outros artistas que ficam com um grande tempo de hiato, né? Você pega, sei lá, a Anitta, vai, a Anitta solta duas músicas por mês e aquele negócio. Às vezes, nem isso, né? Isso, quando solta, também é participação, etc. E a Anitta tem bala, né? Engreta pra caralho. Então, tipo, não é tão saudável pra cena, a gente fica crucificando o cara, pô, o cara vai trazer aí 50 músicas. Tipo, o atraso é perdoável? É, porque é aquele negócio, realmente você não tá pagando nada. 2005, 2006, 2008, a época que, sei lá, eu tava consumindo muita música. E não tinha internet. E se pá, quando a gente começou a ouvir música, assim, consumir música de fato, alguns de vocês não eram nem nascidos ainda. Sim, porque eu tô com 27 anos. Quando eu tinha 16 anos, há 11 anos atrás, tá ligado? Não tinha internet em todo lugar. Na minha casa não tinha computador. Então, eu escutava a rádio rock e, sei lá, o álbum do Slipknot. Eu comprei o Subindo Alverse, quando lançou, acho que foi em 2005. É por aí, 2004, 2005. Meu, eu paguei de 50 pau, era 50 ou 30 reais, sei lá, no álbum pra ouvir a música, mano. E se você quisesse ouvir pirata, você ainda ia ter que ir numa banquinha lá e comprar do mesmo jeito. Você ia ter que pagar. É, você vai pagar de qualquer forma. Então, tipo, o cara tá fazendo um trabalho, ah, mas ele ganha por visualização, ele ganha... Não importa, você não tá dando dinheiro. É, porque, meu, se ele deixar de postar música, ele deixa de ganhar também. Não tem pré-save, não tem pré-venda, não tem nada disso. Então, você tá reclamando à toa, mano. Cara, e essa parada é tão complexa, eu não sei de onde nasceu. A gente já falou isso várias vezes, tanto em lives, quanto em vídeos mesmo de react barra análise, ou em vídeos esporádicos. Não sei de onde nasceu esse frenesi todo por lançamentos consecutivos, lançamentos em massa, sabe? Mas a gente vê o caso, por exemplo, do próprio George Martin, do Game of Thrones, sofrendo ameaça porque tá demorando pra lançar um livro dele. Porque se ele quiser, ele não lança, tá ligado? E a mesma coisa, se o Lucas não quiser mais lançar música, ele não lança. Fim de papo. Assim como o VMZ, assim como o Judy Black, como o TK Raps, como o Taqueiro, como qualquer um, sabe? E entra naquele negócio de, tipo, você atrapalha o desenvolvimento da música também. Porque você começa a entrar naquele negócio industrial. O cara tem que lançar quatro músicas por mês, tem que lançar doze músicas por mês, tem que lançar não sei o quê. Porque eu ouvi já de um ou outro, do Rap Nerd, tipo, ah, mano, eu lanço uma música hoje, daqui uma semana, duas, ninguém lembra da música. Pô, mas como assim, cara? É fazer, pô, é porque o... E não é porque ele quer fazer uma música por semana ou duas, um drop com 250 músicas. É porque, meu, ele entra nesse negócio de, tipo, ele ter que fazer, tá ligado? Porque senão o próprio público, às vezes, não dá engajamento, o próprio público abre mão do artista, sabe? Isso é muito complexo, é muito preocupante. E o YouTube abre mão também, é, mano. Porque assim, mesmo que o YouTube abra mão, se você que é fã não abrir, não tem essa, tá ligado? Porque você vai entrar em contato, você vai procurar, você vai ver o Instagram, você vai ver se o artista tá lançando coisa nova, enfim. E curtir, ninguém curte a música, né? É, mano, curte a porra da música. Você curte dois minutos da música, quando toca lá, curte, ouve mais umas quatro, cinco vezes e descarta. Ouve mais uns reacts e acabou. Não é assim, mano. Pô, que caralho? E vocês têm que tomar cuidado, porque senão vocês mesmos vão matar um movimento que tá crescendo, que tá legal, do rap nerd, da música nerd. A gente faz parte do movimento em questão de, tipo, a gente faz análise e tal, mas eu não consumo o rap nerd. A gente já falou em todo lugar do planeta, cara. A gente traz esse lance de produção, a gente fala sobre produção. Não tem um caceto de um vídeo que a gente fala, pô, essa música aqui eu vou ouvir, ou enganar o público, tipo, eu ouço, eu consumo. Não. A gente é super honesto. E, meu, converso de boa com o ART, com o TK, com o Taqueiro, com, sei lá, com todos eles, super tranquilo, cara. Inclusive, eu vou fazer uma defesa aqui ao ART, direcionada mesmo a ele, no seguinte quesito. Muita gente falando, pô, não sabe, eu vi crítica arrogante, o caralho. Mas, todas as vezes que a gente criticou os Sete Minutos, ele veio, comentou, assumiu algumas delas. Outras, ele debateu, entre aspas, de forma saudável e fim de papo. E é isso, mano. Porque foi crítica construtiva. Outras, ele pediu pra gente fazer, tá ligado? Já aconteceu. Não, uma coisa é você chegar e... Que eu também acho meio zoado, tipo, sei lá. Brim Me Orison, eu passo por isso. O cara vai lá, ele é de metal, ele lança um álbum mais pop e aí vai a negada toda. Ah, você traga puta! Não sei o que, mas... Cara, é a música do cara, mano. É, você não é dono de ninguém. É, mano, é a música do cara. E ali você compra, você paga, você é em show, você compra a camisa, etc. E, tipo, a música é do cara, é arte, mano. Entrando no quesito de dinheiro, porque outro ponto importante que a gente quis trazer esse vídeo é na questão de que chamaram ele de mercenário, etc. Falaram que os Sete Minutos é mercenário. Cara, uma coisa muito importante que você precisa entender, você precisa colocar na sua cabeça. Se, por exemplo, você gosta do nosso canal, você gosta das nossas músicas, inclusive convido você, se não ouviu ainda, tem um lançamento novo que a gente fez aí, My Mother Told Me tá no card. Exato. Se você gosta da nossa música, você gosta do Lucas RT, você gosta do Gabriel Rodrigues, se eles estiverem cortando grama do vizinho pra ganhar dinheiro, ou se eles estiverem no McDonald's fritando hambúrguer, você não vai ter a música deles e fim de papo. Eles precisam ganhar, a gente precisa ganhar também, a gente não tá pedindo favor pra ninguém. É, é. Eles não tão pedindo favor. Não. Eles tão trabalhando, a gente tá trabalhando, todos os outros artistas tão trabalhando. E eu acho, inclusive, a gente já criticou nesse canal, artista que pede desculpa por pedir dinheiro, sabe? Só que, mano, você tá fazendo um produto, cara. A gente tá fazendo um trabalho, a gente perde tempo, a gente investe tempo, investe cultura, investe conhecimento, investe trabalho, e não é pra você ouvir durante um segundo de graça, achar que é dono do produto, sabe? E depois reclamar se o artista, sei lá, vai vender o mangá. Você acha o quê? Que o Lucas RT tem que produzir um mangá pra você ir lá e ler de graça? Por quê? Sabe? A mesma coisa, eu vou lançar meu livro, que a gente tem planos pra isso, e eu vou dar pra vocês de graça, porque sim, tem que ser de graça. Não existe isso, cara. Não, mano. E, cara, quando você pega uma música, a música é vamos suportar em três minutos. Aí você fala, pô, mas a música de três minutos, vou pagar por um bagulho de três minutos. Cara, essa música de três minutos demorou, sei lá, mano, uma semana, ou mesmo que tenha demorado um dia pro cara fazer o beat, já virou um dia e três minutos. Pro cara fazer um beat em um dia, ele tem todo o estudo, todo um trabalho prévio, o cara olha quatro, então vem toda essa carga de horas do cara. Todo o tempo que ele gastou pra adquirir o equipamento. O conhecimento, equipamento e etc. Então, já vem, tipo, já não é mais dois, três minutos de música, é muito tempo. Aí vem o artista em si, vem o trabalho que os caras tem pra gravar, mixar, estudar, o cara... Então, nunca é dois, três minutos. É sempre, tipo, uma vida, mano. Então, a música de três minutos, ela é uma vida, mano. Sim. What a fuck, cara. Respeito, exato. E, mano, a gente não tá falando aqui que você é obrigado a comprar, que todo público é ruim. A gente agradece muito ao nosso público, principalmente os das lives, porque é um público muito consciente, um público muito educado. Um abraço pra todo mundo aí que tá sempre acompanhando. Você sabe que eu tô falando de você. Você não é obrigado a comprar o mangá. Você não é obrigado a dar superchat nas nossas lives. Você tem toda essa parte de graça que realmente você contribui se você quiser, sabe? Se você quiser fazer o artista se sentir valorizado, se você quiser ajudar a contribuir, né? Pra que mais arte seja feita por ele, porque você gosta da arte dele, do produto que ele faz, né? Do vídeo que ele faz. Você já tem tudo isso. Você tem também a opção de valorizar ainda mais e comprar um produto que foi feito além. A galera olha também, tem aquele aspecto de ver número e achar que o cara ganha, sei lá, milhões, 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 milhões em cima dos vídeos lá. Cara, nosso CPM, RPM é diferente do canal de rap e nerd, por exemplo. O React, a cada mil views, geralmente, ganha, sei lá, uns 20 centavos. Por aí, velho. Dependendo do vídeo, às vezes isso, às vezes menos, às vezes um pouco mais. Então, tipo, cara, nenhum canal que, por exemplo, é do tamanho do meu, que dá o mesmo tanto de view, parecido e tal, tira mais do que um mil reais por mês, mano. Então, tipo, e eu faço quase um milhão de visualização por mês. Então, você pega, sei lá, um canal que faça um milhão de visualização, o cara não ganha três, quatro, cinco, vinte mil reais que nem tem ninguém que acha aí, velho. Tá ligado? O cara se tira muito, tira mil. Se tira muito. Ah, mas então, sete minutos com cinquenta vídeos, faz cinquenta mil reais. Você acha que é muita coisa? Cinquenta música, cinquenta pau? Pois é. Olha o tempo, cara, olha o tempo. Seis meses e é muito trabalho e a gente não tem que... Cara, a gente costuma dizer que a arte não tem preço. Exato. Claro, você não é obrigado a comprar, mas a arte não tem preço. Não existe, por exemplo, um quadro... Ah, custa cinquenta reais, tá caro. Nunca faça isso na sua vida. Lembrando que eu não tô falando que os caras ganham a cada mil ou um milhão de visualizações, eles ganham mil reais. Pode ganhar mais, pode ganhar menos, não sei. Tô dando por base do que a gente ganha aqui. O deles é diferente e provavelmente é maior. Mas tem aquele negócio, aí o cara toma desmonetização. Por exemplo, um cara de mix e master, vai, um engenheiro de som aí, o cara de mix e master. Um cara muito foda, assim, fudido, assim, vai, um cara que faz uns trampos aí... Eu não vou falar nome porque eu não quero falar o valor dos caras, que não é do Rap Nerd. O cara cobra mil reais pra fazer uma mix, mano. Aham, mil reais. Mil reais pra fazer uma mix. Entendeu? Eu gravo num CD de metal, no estúdio Trama, acho que já até fechou esse estúdio. O cara cobrava o aboguel do estúdio, o dia, mil reais. O dia. Pois é. O dia do estúdio. Então, pra vocês verem que não é, assim... Então, você realmente acha que 50 mil reais e 50 músicas... E lembrando que eu tô falando... É, entre aspas, cara. Entre aspas. Um bagulho alegórico. Você acha que é muita coisa? Você já viu o tamanho da equipe do cara? É, então, pelo amor de Deus. Se der só 50 pau, já não vale. Porque só o que ele tem que distribuir lá pra ele deve sobrar um dos dois caras. Já não vale. Então, isso vale pra todos os artistas. E qual é a importância desse vídeo? Por que a gente quis fazer ele? Primeiro, tentar, pelo menos, dar a nossa contribuição e a nossa influência pra tentar acabar com essa cultura do... Você tem que postar vídeo, sabe? Você tem que cumprir tabela. Ninguém. Felicia Rock não tem que cumprir tabela. Taqueira não tem que cumprir tabela. Eu não tenho que cumprir tabela. Ninguém tem, sabe? Atrasos acontecem. Oito anos atrás, mais ou menos, quando eu fui produzir um CD da Dead End, que eu não fui produzir, não. Fui gravar. Eu gravei as duas guitarras e baixo da banda. Que era a minha banda, no caso, também. Mano, a gente orçou com o cara... E eram oito músicas ou doze, não lembro. Alguma coisa assim. Onze músicas. O cara colou trinta pau pra gravar, fazer mix e master. Então, tipo, cara, vocês tem que entender que não é de graça. O cara não... Eles não estão fazendo um bagulho de graça. Não é fácil. Não é. Tem um guitarrista, que é o Buckethead, teve um Halloween, que ele lançou um álbum por dia. Acho que foi em 2015, talvez. Então, dá trezentas músicas no mês. Aham. Então, tipo, cara, você acha que é fácil uma porra dessa? Não é fácil. É muito trabalho, muito trabalhoso. E o segundo ponto é acabar com essa cultura do... Ah, você é mercenário. Mano, cara, sinceramente, não sei se o Lucas tá vendo, se ele ficou bravo com a Thumb, não sei. A gente não pode falar pelos outros, mas se ele estiver vendo, espero que isso viva pra, sei lá, de alguma forma, se a gente tiver minimamente esse poder, pra tranquilizar nesse sentido. Porque, cara, Lucas não é mercenário por cobrar o manga dele, não é mercenário por abrir membro no canal. Inclusive, a gente tem membro aqui, se você quiser contribuir com o canal, pode se tornar membro. Porque, mano, tem um negócio que a galera não pensa que é, tipo, as pessoas têm que comer, né, velho? As pessoas trabalham, mano. As pessoas trabalham. E aquilo, eu posso falar com experiência própria como é produzir algo assim, porque eu também escrevo e tudo mais. Então, por exemplo, o último livro que eu escrevi, investi seis meses por aí de trabalho, de tudo isso, que não envolve só trabalho, tá ligado? Na composição de um material que a gente vê com amor, além de ser um produto, sabe? A gente vê como um filho. E, cara... E a gente sabe que o Lucas RT também tem aquele lance de que ele jogou fora, basicamente, e começou do zero. Então, um ano fazendo o trabalho e vocês vão reclamar porque tem que pagar pra ler. É, mano. E aposto que nem vai ser um preço caro assim. É, mano. Pelo amor de Deus. Mesmo que não fosse só ele. Por exemplo, se o Taqueiro resolver cobrar pra ter acesso num álbum exclusivo lá. Ótimo, mano. Se você não quiser, você não compra. Ninguém é obrigado. Mas se você quiser valorizar, você achar que vale, vai lá e compra. Exato. A questão aqui não é que você tem que comprar, é que você não pode chamar ninguém de mercenário porque não é, mano. Existe gente mercenária? Talvez exista, sabe? Tem um monte de gente aí vendendo coisa que não existe. Isso talvez se possa chamar de mercenário. Mas, cara, a gente tá aqui trabalhando, a gente tá aqui fazendo arte... Não confunda essas frustrações. Às vezes, pô, você queria... Porra, o cara não faz nada demais. Eu sou músico também, não ganho o que ele ganha. É um filho da puta. Então, não use sua frustração, os seus problemas que você não consegue, as coisas. Porque eu aposto, mano. É sempre assim, mano. O cara que vem encher o saco, o cara que tem aquele canal que ele não consegue ir pra frente, aquela música que ele não consegue emplacar, emplacar, ou aquele bagulho que ele não consegue fazer, porque ele não se preocupa com o bagulho dele. Ele quer encher o saco dos outros, ele quer ser os outros. Então, não use disso pra tentar machucar as outras pessoas, cara. E se é zoado pra caralho, é o que não vai te levar a lugar nenhum, mano. Exatamente, cara. É isso, mano. Bom, a gente sabe como é lidar com esse tipo de comentário também. Exato. A nossa intenção com esse vídeo era justamente isso. Tentar mesmo acabar com essa cultura aí de pressa, de achar que é dono dos outros e de chamar os outros de mercenário, sabe? É, mas para com isso. Isso não existe. Se você faz isso, pensa assim, comenta... Pensar, até aí tudo bem. Mas se você vai lá comentar, agredir os outros, não seja desagradável, mano. Vai, vai tudo no seu mundinho aí e acabou, mano. Espero que esse vídeo sirva para te alertar quanto a isso, para tranquilizar quem está sofrendo com ataques desse tipo, de repente. De repente o Lucas não vê isso, por exemplo, ou sei lá, um outro canal grande não vê isso, mas você aí que é um pouco menor e sente essa frustração também, acabe sentindo e melhorando para você. Então, espero que esse vídeo atinja o real motivo dele, certo? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreve-se no canal, siga o Renato no Instagram ou então é o Novo Café. O Rodolfo, que é nosso doutor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço e... Falou! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!